Oi gente, tudo bem? Eu vou começar o vídeo de hoje gravando pelo celular, porque minha câmera tá lá no quarto e eu estou impossibilitada de sair daqui. Hoje a Melanie completa dois meses de idade e a gente foi na consulta. Ela tá super bem. Eu esqueci de olhar o peso dela e o tamanho. Eles anotam num papelzinho, eu guardei na mochila e não olhei. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. E o negocinho na mão dela continua igual, não aumentou. Então o médico falou que desde que não esteja atrapalhando nos movimentos e no desenvolvimento da mãozinha, ele acha que não justifica fazer a cirurgia agora. Ele disse que eventualmente vai ter que fazer pra poder tirar. É um cisto, né? Não sei se todo mundo assistiu o outro vídeo, mas ela tem um cisto na mão. É uma bolinha. Eu não vou mostrar agora, eu não vou mexer nela, porque ela acabou de se acalmar. E hoje tá tenso. Ela ficou super bem durante o dia. A gente foi no médico, depois eu tive que fazer umas outras coisas na rua. Ela ficou dormindo na cadeirinha do carro, o bebê conforto. E ficou tranquila. Mas agora, à noite, eu não sei se ela tá sentindo dor nas pernas, né? Porque ela tomou quatro vacinas hoje. Uma foi oral, as outras três foram injeção. Então foi uma numa perninha e as outras duas na outra perninha. E eu acho que ela tá sentindo dor por causa das injeções. Ai, e ela tá chorando, assim, aos berros. Ela não chora, ela berra, assim, um choro de desespero, sabe? E eu fico sem saber o que fazer. É muito difícil conseguir não encostar na perna dela, principalmente quando ela tá no colo. Porque ela é muito pequenininha. Então, se você coloca no colo, acaba encostando na perninha, sabe? Ai, meu coração até dói. Mas eu coloquei ela aqui no meu peito agora. É o único lugar que ela se acalma é quando eu dou o peito. Só que eu não tenho mais leite. Tipo, ela já bebeu todo o leite que tinha, né? E... Não tem mais. Aí ela só fica sugando o peito como se fosse uma chupeta, sabe? Mas se acalmou, isso que importa. Ela tá quietinha agora, dormiu um pouquinho. Mas o médico disse que ela pode ter febre. E que a febre pode ir no máximo até 39.4. Se ela tiver mais febre que isso, eu tenho que ligar lá. Eles têm atendimento 24 horas. As enfermeiras. E é isso. Eu nem fiz o bolinho de dois meses dela hoje, porque eu não tive tempo. Eu saí com ela. De manhã eu tava fazendo as coisas que eu tinha que fazer em casa, de cliente. Aí depois já dei o banho nela. A gente saiu, foi pro médico. Depois eu fiquei na rua ainda, fazendo umas coisas de trabalho. Eu passei no Walmart. E cheguei em casa, já era quase 5. Agora são... Que horas são? Agora são 6h20. Se ainda não chegou em casa. Liguei pra ele e falei... Vem logo, porque eu tô precisando de ajuda. Eu não posso fazer nada. Porque ela chora. Eu não posso colocar ela no carrinho que ela chora. No berço ela chora. No Moisés ela chora. Na minha cama ela chora. Ela só quer ficar no colo. E eu preciso fazer a mamadeira pra ela. Porque eu acho que ela ainda tá com um pouco de fome. E que, né, meu peito aí tudo produziu, mas não produziu leite suficiente pra ela mamar de novo. E eu não consigo. Não consigo levantar dessa cadeira por nada. Se eu levantar, ela chora. E eu não quero perturbar o soninho dela. Porque tô com muita dozinha. Eu quero pegar o termômetro pra ver se... Eu tô sentindo que ela tá mais quentinha. Quero pegar o termômetro pra ver se eu consigo ver a temperatura dela. Mas tem que esperar esse tempo chegar. Que anjinho. Que anjinho. Agora ela se... Se acalmou, né, meu amor? Hum... Que ajudação. Dói o coração da gente, né? Quando a gente vê eles sentindo dor. Quando a enfermeira tava aplicando as vacinas nela. Ela foi tão rápido, mas... Nossa, parecia que era em mim. Eu tenho pavor de agulha. Pavor, pavor. E aí eu vi ela aplicando nela. Quase que eu que chorei. Ela chorou bastante. Porque a enfermeira foi e segurou as duas perninhas dela. Pra poder aplicar, né? Passou o álcool. Quando ela passou o álcool, ela já começou a chorar. Porque tava gelado. E eles pedem pra ficar só de fralda, né? Então ela já tava com um friozinho, assim. Ainda passou um negócio gelado na perna dela. Eu fiquei segurando as mãozinhas dela. E aí a enfermeira aplicou as três injeções. Ai, parecia que tava aplicando em mim. Quer dizer, se eu estivesse aplicando em mim, não seria tão desesperador. E olha que eu odeio vacina. Mas eu preferia que fosse em mim do que fosse nela. Muito pititinha, gente. É muito pititinha. Não pode fazer essas coisas. Tem coisa mais inocente que isso aqui. Não tem. Não tem. É um anjinho. O rapaz chegou em casa. Tocou um neném. Tá dormindo. Eu acho que ela vai dormir mais do que eu como. E eu tô fazendo comida. Só que eu não tô afim de cozinhar. Porém, estou com muita fome. Então, eu tô fazendo um cachorro quente. Eu lembrei que eu tinha salsicha no congelador. Aí, tô fazendo um molho aqui separado. Porque eu fiquei com preguiça, na verdade, de fazer arroz. E aí, tinha frango pronto. Tem feijão pronto, mas não tem arroz. Aí, eu fiquei com preguiça de fazer... Nossa, sujei o fogão inteiro de molho. Olha. Que melequinha que eu fiz. Aí, eu fiquei com preguiça de fazer arroz. Aí, decidi fazer cachorro quente. Eu não tenho pão de cachorro quente. Então, vai ter que ser um pão... Sei lá. Vamos ver quais pães temos aqui disponível no momento. Tem esse aqui, que é... Esse é pão de forma. Esse aqui também é pão de forma. Nossa, inclusive... É esse aqui, ó, gente. Eu tenho outro pacote descongelado. Esse pão é muito maravilhoso. Olha a grossura da fatia. Você come uma fatia só. Já é suficiente. Quer dizer, eu poderia comer cinco, né? Mas... Não, comeremos cinco de uma vez. Ele é... Ele chama Honey Rye. Ele é feito nesse lugar. Village Baker, que fica em Lehigh. Então, quem for aqui de Utah, eles vendem lá em Lehigh. É muito bom. Muito, muito bom. Sério. Steve também amou esse pão. Aí, ele tem pão de forma também. Aqui tem umas vitaminas. Mas vamos focar no pão, né? Tem esse aqui, que é tipo um muffinzinho. Também não dá. Temos hambúrguer, mas estava muito congelado. Fiquei preguiça de esperar descongelar. E tem esse pão. Acho que eu vou fazer com esse. Porque esse aqui é tipo uma ciabatazinha. Sei lá, um pão de sal. Não sei. Um pão francês quadrado. Não sei. Mas ele parece bom. Então, eu sempre congelo. Aí, eu coloco no forno. E parece que ele acabou de ser feito. Fica muito bom. Todos os pães eu faço isso. A não ser esse aqui, né? Porque esse aqui, eu quero comer ele na hora. E ele acaba muito rápido. Então, não corre o risco de estragar. Aquele pão de forma já está aqui em casa há um tempinho. Nem sei se ele ainda está bom. Por isso que eu congelo, tá vendo? Porque eu esqueço de comer. E aí, estraga. Mofa tudo. Então, vamos com esse pãozinho aqui. Vou separar. É tão pequenininho, né? Acho que dois pra cada. Três, talvez. Três pro Steve. Dois pra mim. Aí, eu vou colocar ele no forno pra poder descongelar. E você volta pra lá. Esse aqui é o quê? Nem sei. Frango, eu acho. Ok. Temos um pequeno probleminha aqui. Que eu coloquei a salsicha na air fryer. Ficou levemente queimada, né? Deu até uma bolha naquela ali. Quer dizer, deu bolha em todas. Mas aquela ali foi a maior. Ai, eu não sabia. Não sabia. Achei que dava pra fazer. Agora que eu só deixei 15 minutinhos, hein? Mas eu acho que tá gostosa. Levemente torradinha. Olha quem acordou. E tá muito quietinha. É muito quietinha. E ó, ficou maravilhoso. Né? Sim. Eu mostrei pra ele ali. Por que você queimou a comida? Garanto que não foi de propósito. Aí, as ciabatas estão aqui, ó. Elas são pequenininhas. É uma mini ciabata. E a gente tá bebendo água gaseificada com sabor limão. Sem açúcar. E eu cortei aqui as salsichas. Aí tem o molho e o pão. E eu acho que tá muito bom. O que você acha? Ah, vamos ver. Deixa eu provar. Então prove. Ah, olha as minhas flores que lindas. Eu achei esse arranjo tão maravilhoso. É muito lindo. Eu adoro essas folhinhas redondinhas, gordinhas. E esse aqui também eu achei maravilhoso. Nem sei como chama isso. É uma flor? É uma folha? Não sei. Mas achei lindo. Tem esses negocinhos aqui de pinheiro também. A hora da verdade. Tchan 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 tchan. Não vai colocar ketchup? Que isso? Molho de tomate. Não colocou? Coloquei. Ah. Já posso casar? Que cara é essa? É bom. É bom ou é mais ou menos bom? É mais ou menos bom. O quê? É só raro. Que é o melhor do mundo. Ó o melhor do que você fez. Lógico. Não é o melhor do mundo. Tá bom. Agora é meu momento dona de casa muito feliz. Finalmente eu comprei isso daqui. Alguém ficou bravo comigo? Porque ele disse que eu arruinei a ideia dele de presente de Natal. Mas como eu ia adivinhar que ele tava pensando em me dar isso de Natal? Como? Você tava falando que você queria. E eu lembrei. Ah, mas, 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 mas eu não sabia que você ia me dar. Aí eu fui no supermercado hoje e eu comprei. Eu quero testar porque eu não conheço essa marca. E o original que é o, o original que é o, qual me chama mesmo? Rumba. Rumba. Tava muito, tava 100 dólares mais caro. Aí eu comprei esse que foi 144, 145. O Rumba tava 245 e tinha um de 299. Então, né, foi esse aqui. E aqui fala, ó, que é bom pra cachorro, pra pelo de cachorro. Vamos ver mesmo se isso aí funciona. Porque aqui é um bom lugar pra testar aqui em casa. O que mais tem é pelo de cachorro. Ah, e aqui, ó, que eu falei pra vocês, o cartãozinho. Ó, desde o primeiro. Esse aqui foi quando ela tinha 2 dias. Aí ela tinha perdido peso. Porque ela nasce, com quanto ela nasceu? 7 libras? 6 e 10. 6 e 10. Aí com 2 dias ela foi pra 6.1. Então ela perdeu peso. Mas aí depois, com 2 semanas, ela recuperou o peso. Ela tava com 7 libras. E agora ela tá com 10 libras e 11,5. E aqui é o tamanho, ó. Ela nasceu com 20 inches. Tava ainda com 20 inches, com 2 semanas. E agora tá com 22,4. O médico falou que tá ótimo. E a circunferência da cabeça, 13 inches. Que eu vou colocar aí quantos centímetros que são. Que eu não sei. Aí aqui já foi em centímetros, ó. 35,3. E agora 39 centímetros. E a próxima consulta é com 4 meses. Eu liguei sem querer o negócio, eu não sei parar. A Joy está curiosíssima. Eita, passou em cima do celular. Eu não sei o que fazer. Ele tá preso ali, parece. Não, só posso que eu saí. Joy, que isso, Joy? Que isso, Joy? O que é? Eita, entrou debaixo do sofá. O que é? Eu não sei controlar, eu não consigo. Ele tá indo sozinho. Tá sujo mesmo, tá precisando de limpar. Eu não tirei nem os negócios dele, ele começou a andar sozinho. Ai, me dá esse papel aqui. Olha as coisas que o Fox fica jogando de barco no sofá. Quanto pelo. Ele não tá sabendo sair de lá. Vem. Pra cá. Muito bem. Não. Isso. Vamos ver se esse chão vai ficar limpo mesmo. Olha. Pegou as folhinhas tudo que estavam ali. Ai. Ai. Já estamos no dia seguinte, o dia é sábado. Estamos saindo de casa. Com um compromisso muito importante. Que Steve usou até o terno dele, até o paletó. Uh. Mostra seu look. Hum, peraí. Ele tá colocando a bala dentro do carrinho. Conseguiu? Vira pra baixo. Não. Não, é louco. Não. Peraí. Você tá pronta? Sim. Sim. Você vai ficar com a tia Lani? Vai. Você vai ficar com ela? Ela não pode ir no templo, então... Ela vai ficar com uma amiga minha? Né, meu amor? Já fiz a malinha dela ali, ó. A mochilinha com tudo que precisa. Isso aqui era o que tava lá dentro, mas não precisa, então eu tirei. Deixa eu ver seu look. Uau. Uau. Eu amo quando ele usa paletó, porque ele nunca usa pra ir pra igreja. Deveria. Eu não gosto. Mas fica tão lindo. E eu estou com o meu vestido novo da Shein. Chegaram muitas roupas. Eu ainda não tive tempo de mostrar, porque hoje foi muito corrido. Eu tive que gravar vídeo, editar, já subir pro canal. E a gente tem que sair de casa agora. Então vamos lá. Acabamos de sair do templo, que tá ali. Olha que lindo, que lindo, que lindo. E tá lotado aqui hoje, porque tá tendo apresentação no... Como chama aquilo ali mesmo? Como chama aquela parte ali? Onde tem as apresentações? Centro de conferência. Tá tendo apresentação lá. Tá tendo apresentação no tabernáculo. E tá tendo jogo. Olha lá na água. Aqui do lado. Eu vi quando eu cheguei. Eu nem vi. Tá lindo aqui também, porque tem as luzes de Natal. Então... Ó, vira. Tá muito cheio, muito cheio. Olha que lindo. Eu tava lá dentro. Muito lindo, muito lindo. E olha as árvores, como tão bonitinhas. Raiza tá aqui. Oi. Olha só como tá lindas as arvorezinhas. Ano passado eles fizeram de várias cores. Esse ano foi só branco e vermelho. Eu prefiro. Thaís e Anthony estão aqui. E ali, ó, tem um presépio. Tamanho real? Acho que é. Lindo demais. E olha... Nossa, eles colocaram lá no meio também. Aqui no espelho d'água, se eu consegui atravessar, porque tem muita gente passando, eles colocaram velhinhas. Nossa, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. Que maravilhoso. Arrasaram esse ano, né? Uhum. Uhum. Lindo demais. Olha quanta gente. Vocês estão conseguindo enxergar as pessoas ali? Tem muita gente. A outra perdeu o marido. Tá aqui. Cadê? Agora a gente vai comer. Sou criança mesmo. A gente veio no City Creek comer. E olha que lindinho que tá. Ah, muito fofo. Muita gente. E muito fofo. Vamos. Vamos. Essa é a parte aberta. Ali é a parte da comida. Que ventinho gelado. Ó, que lindo. É uma lanterna gigante. É a lanterna do Papai Noel. Ele fica ali. É, ele fica ali. Ah, a gente tem que trazer a Melanie. Esse vlog tem três dias de um vlog só. Mas é que eu não tô conseguindo gravar direito até o final. Bom. Ai. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu lookito. Achei tão fofinha essa blusa. É uma das peças que eu comprei lá na loja Shein. Vou mostrar no espelho. Olha só que fofinha. Fofinha. Bem, bem fininho. Aí ela tem essa estampa de flores. Essa manguinha é muito fofa. Ela é até mais altinha assim, ó. Dá tipo um ombrinho mais elegante, sabe? Nossa, eu vou comprar mais dela. Tem várias estampas. Eu comprei uma só porque eu queria testar se era boa mesmo. Mas eu achei linda. Aí eu coloquei uma saia preta. E eu tava de salto, mas eu já tirei. A gente chegou da igreja agora há pouco. Aí, ó. Ela fora da saia. Ela é compridinha, ó. Muito fofa. Ela é mais larguinha aqui. Tá vendo? Gente, linda demais, demais. Posso deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição do link dessa blusa linda. Acho que eu comprei ela por 6 dólares, se não me engano. Eu vou colocar aqui na tela o valor que eu paguei nela, que eu já não me lembro. Eu sei que foi muito baratinha. Vou mostrar as outras roupas que chegaram. Ó, coloquei aqui em cima da cama, que fica mais fácil de ver. Então, esses dois aqui são o mesmo modelo e o mesmo tecido. É um tecido com elastano bem grosso. Gente, fica lindo no corpo. Eu já usei os dois. Eu usei esse ontem, que eu fui no templo fazer a minha vestidura. Ai, gente. Foi muito lindo. Enfim, eu usei esse... Ah, eu mostrei pra vocês, né? Que eu tava com ele. Aí, antes de ontem, eu usei esse na sexta-feira. Fui até no médico da Melanie com ele. Ó, eles vêm até um pouquinho abaixo do joelho. Aí, tem esse aqui, que é vinho e branco. A diferença do modelo deles é que esse aqui é um tecido mais fino e ele não tem a golinha alta, igual aqueles dois. E ele é mais longo, tá vendo, que esses dois aqui. Esses dois são iguais, é porque um tá mais pra cima. Mas é o mesmo comprimento, os dois. Já esse daqui é um pouco mais longo, ele fica, tipo, no meio da canela, assim. E atrás tem essa fenda aqui, que não fica muito em cima, não. Aí, tem esse daqui, que na foto ele era lindo, gente, mas eu experimentando, eu não gostei muito. Talvez eu fique com ele, não sei, eu ainda tô pensando se eu devolvo ou se eu fico com ele. Eu tenho que experimentar ele de novo. E aí, ele tem essa faixa aqui, que você coloca na cintura. Mas o que eu não gostei foi essa manga, eu achei demais, sabe? Talvez eu descosture essa parte aqui, ou corte a manga, porque eu tenho outro vestido da Shein também, um preto e branco. Que eu cortei a manga e ficou ótimo. Talvez eu corte essa manga, então. Acho que vai ficar melhor. Aí, eu comprei blusinhas também. Então, essa aqui é de manga curta. Esse tecido é tão gostoso, tão macio. E eu adorei a estampa, ó. Uma estampa bem divertidinha, assim, sabe? É a gola altinha também. Não gola alta, mas, né, não tem muito decote. Essa daqui de flor. Na foto também, eu achei que ela ia ser mais bonita do que pessoalmente. Mas, eu experimentei e ficou linda. E aí, tem essa aqui de oncinha, porque a Melanie tem um vestido de oncinha. E o vestido é... não, é um bórezinho. E aí, eu comprei... É o mesmo tecido que esse aqui. É um tecido muito gostoso. Eu comprei pra gente fazer um look parecido. Então, essas são blusas mais longuinhas, assim, né? E tem essas aqui que são mais curtas. Então, essas aqui eu vou ter que usar com saia longa. Tipo, essa saia que eu tô usando hoje. Mas, achei tão lindas. Olha só que delicadeza. E olha essa cor. Esse verde tá maravilhoso. Aí, peguei uma marronzinha. Que tecido gostoso, gente. Muito macio. Muito, muito bom. E essas roupas da China, nem sempre o tecido é bom, né? Mas, eu não me decepcionei com nenhum... Nenhuma dessas peças. O tecido é maravilhoso de todas. E essa daqui. Que essa aqui é... Ah, eu achei tão linda essa aqui. Essa é o mesmo tecido que esse aqui. Muito, muito fofo. Eu já experimentei todas. E... Essa que eu tô usando, que eu já mostrei, né? Esse tecido aqui, ele é um tecido que não tem elastano. É um tecido mais... Mais... Como, vou dizer... Poliéster, eu acho. Mas, muito gostoso. E foi isso. Eu vou terminar o vlog por aqui. Porque, né? Já rendeu muito. Sexta, sábado e domingo. Eu tô com a panela no fogo, inclusive. Fazendo... Chocolate quente. Eu tinha feito... Ai, gente. Tinha feito o desafio de 30 dias sem açúcar. Faz o que? Hoje é dia 15. Eu fiquei... Uma semana. Comecei dia 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. 9 dias. Mas, já é o começo, né? Eu vou... A gente vai tomar chocolate quente porque tá um frio. E a gente ganhou um chocolate quente aqui da vizinha. Aí eu vou fazer com marshmallows. Mas, depois eu volto. Eu volto e... Recupero o dia de hoje. Muito obrigada por assistir. Um beijo pra você. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito. De avaliar o vídeo. Se você gostou. E deixar seu comentário aqui embaixo. Que eu amo ler os comentários. Tchau.